Timor-Leste precisa em vez de uma casa e o setor de educação, onde compete para o mercado internacional. Ministro, Ensino Superior, Ciência e Cultura, Longuinhos dos Santos, Atetem. Timor-Leste precisa transformar jovens, sira, com qualidade. Onde compete para o mercado internacional. Também jovem, para que o mundo remata, sirene, estudo e universitário. Mais bela e serviço. Onde está o futebol, não é para que o mundo remata. Onde está, por exemplo, a gente que está fazendo o mundo, o portanto, o portanto, a gente está fazendo o mundo desse mundo. Não é para que o mundo remata, mas o mundo remata. E está transformando um ambiente, de uma forma como o mundo remata. E interesse o motivo de investimento, e a qualidade do casado, A representante é Mananá em uma competição de discurso público para a língua portuguesa. A irmã da Silva Xavier afirma que o líder jovem precisa preparar a competição para o mercado nacional no internacional. O autor Paulo Ferreira diz que a educação não transforma o mundo, mas a educação transforma o homem e depois o homem transforma o mundo. Portanto, isso é uma parte central para a educação. Mas a gente tem que interpretar o livro, mas o centro é para interpretar o livro. O livro é a prática, 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 o livro é a prática. Entretanto, o Ministério do Ensino Superior de Ciência e Cultura atribui prêmio para Mananá em Sira. O livro é a prática, o livro é a prática, o livro é a prática.